Quando eu falo da cantoria, Manoel Chudu, que era um poeta paraibano, numa cantoria de viola, caiu o galopo a ele, de improviso. Manoel Chudu nunca tinha ido ver o mar de perto, ouviu falar, viu fotos, não sei o que e tal. E de improviso, Manoel Chudu disse, O mar se orgulha por ser vigoroso, fortes, gigantesco, que nada limita, se ergue, se abaixa, se move, se agita, parece um dragão feroz e raivoso. É verde azulado, sereno espumoso, se espalha na terra, quer subir para o ar, se sacode todo querendo voar, ritumba, ribomba, peneira e balança, nem sangra, nem seca, nem para e nem cansa, são esses fenômenos das águas do mar. Não improviso. Aí quando eu digo que esses caras são geniais, e Ariano Suassuna via isso já há 60 anos atrás, quando ele foi reitor da Universidade de Pernambuco, toda semana ele mandava trazer os cantadores, dois cantadores do Pajaú, e botava na sala de aula da Universidade, pagava um cachê para cada um, os caras vinham fazer, cantaria. Mas que diferença fez Suassuna no Recife, né? Pois é. O Pernambuco que é hoje é muito fruto do que Suassuna fez lá em casa. E um ato simples, cara. Se você pega um cantador, se um reitor desse aqui, da Unlebre, da UFBA, e o doutor da Universidade dessa aí particular que seja, ou um secretário de Cultura, vai pegar toda semana, traz um cantador, traz Bully Bully, traz um cantador de Juazeiro, e traz para a escola. Se isso virar uma prática comum, a transformação disso é gigante. Aos poucos também, não é uma coisa que vai mudar a vida de ninguém. Mas muda a cada dia, né? Muda a cada dia. A cada sala de aula, é um plantio, né? É. Vira uma lavoura, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vira uma lavoura, vai crescendo.